Olá pessoal! Eu me chamo Brenda, sou a Inteligência Artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui, as informações sobre o Micro Ondas Electrolux, 31 litros painel integrado inox. Este modelo com visual arrojado, de porta espelhada e botões escondidos. Então vou mostrar os pontos positivos e negativos neste vídeo. Mas antes, se liga nesta dica. Você não pode perder os melhores cupons de desconto, das maiores lojas da internet. Já acessou nosso site, cupom mestre.com.br, para conferir. Então não perca essa chance, e tenha muito mais economia em suas compras online. Corre lá depois, e confere! Com 31 litros de capacidade, o Micro Ondas Electrolux painel integrado inox, é perfeito para famílias médias e grandes, que gostam de cozinhar bastante. Seu maior destaque está o belo acabamento em inox, e sua porta espelhada num conjunto de painel integrado, oferecendo charme e sofisticação. Sendo um dos modelos mais buscado da marca, o aparelho agrada os consumidores. O Electrolux 31 litros painel integrado, com seu belo design, chama a atenção em sua cozinha. Lembrando que com seu acabamento em inox, faz com que combine com demais eletrodomésticos da marca. O modelo conta com painel blue touch na porta, e estão protegidos. Em seu interior tem pintura na cor branca, com lâmpada, e um bom tamanho de 32,5 cm de altura, por 52 cm de largura, e 42,2 cm de profundidade. O Micro Ondas Electrolux 31 litros painel integrado, oferece fácil manuseio de seus recursos e funções. A diferença aqui, é que você tem que habituar-se a usar alguns botões com a porta aberta, e outros fechada. Lembrando que ele conta com, QR Code, que basta posicionar seu smartphone, que é direcionado para receitas e dicas diversas. Seus recursos são Menu descongelar Menu dia a dia Onde você programa o preparo de arroz, macarrão e até lasanha Menu Kids Ideal para sobremesas e lanches, e até bolo de caneca, pipoca, e brigadeiro Tecla meu prato Onde você personaliza a sua receita e deixa gravado no sistema, para usar quando quiser depois Função manter aquecido Onde mantém seu prato quente até a retirada do aparelho Função tira o odor E função limpa fácil O Micro Ondas Electrolux 31 litros painel integrado, é um modelo robusto e resistente Então com seu belo design, alinhando o painel integrado, a porta espelhada, em um acabamento inox, justificam seu preço Desta forma, é um modelo para quem preza por qualidade, beleza, e eficiência Agora confira os pontos positivos e negativos, conforme avaliação e opiniões feitas por consumidores que compraram este produto Pontos positivos Pontos positivos Receitas predefinidas Menu descongelar com ajuste por porção 10 níveis de potência Funções limpa fácil, tira o odor, e manter aquecido Pontos negativos Painel integrado diminuiu a praticidade de uso QR Code de receitas apresenta instabilidades O que você achou sobre este modelo? Deixe seu comentário Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para mais dicas Até o próximo vídeo